Descubra a história surpreendente da Qualicorp, de consultoria gigante dos planos de saúde. Olá pessoal, me chamo Will Oliveira, sou consultor de plano de saúde e se ainda não tem plano de saúde solicite informações através de nosso site www.planodesaudi.com ou pelo WhatsApp 85985590394. A Qualicorp é uma empresa brasileira que atua no segmento de planos de saúde coletivos. Fundada em 1997, a empresa surgiu como uma consultoria em benefícios de saúde para empresas. Com o tempo, a Qualicorp ampliou sua atuação, tornando-se uma administradora de benefícios e comercializadora de planos de saúde coletivos por adesão. A ideia de fundar a Qualicorp surgiu quando o fundador da empresa, José Seripieri Jr., ainda trabalhava em uma empresa de seguros e percebeu a necessidade de oferecer serviços de consultoria em saúde para empresas. Em 1997, ele fundou a Qualicorp e começou a oferecer serviços de consultoria em benefícios de saúde para empresas. Com o tempo, a empresa passou a atuar como uma administradora de benefícios e a comercializar planos de saúde coletivos por adesão. Em 2006, a Qualicorp abriu seu capital na Bolsa de Valores de São Paulo, B3, e se tornou uma empresa de capital aberto. Desde então, a Qualicorp tem se expandido por meio de aquisições de outras empresas do setor de saúde. Em 2014, a empresa adquiriu a Gama Saúde, uma administradora de planos de saúde coletivos por adesão. Em 2017, a Qualicorp adquiriu a Plena Saúde, outra administradora de planos de saúde coletivos por adesão. A Qualicorp também tem se destacado por sua atuação na área de responsabilidade social. A empresa mantém um programa de voluntariado corporativo, que incentiva seus colaboradores a participarem de atividades sociais em suas comunidades. Atualmente, a Qualicorp é uma das maiores administradoras de benefícios do Brasil, com mais de 2 milhões de beneficiários em todo o país. A empresa tem sede em São Paulo e conta com escritórios em outras cidades brasileiras.